O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis, chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis, chama por você Joga a mão em cima que tá solteiro aí Vem, empurra e diz assim Isso é, mano Vem, empurra e diz assim O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Eu peço que não me maltrate mais Amar quem não presta, vicia eu sei Meu coração quer mais Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis, chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis, chama por você E pede bis, chama por você E pede bis, chama por você